Eu dou muito pouco Ah sim Puta, eu acho muito improvável eles deixarem preto Eu acho que a A Fiat tinha que chegar esse ano e falar Olha, não tem carro preto Todo mundo tem que colocar uma coisa Ah, quer ser preto? Vai pintar de preto Pra parar com essa vantagem, tá ligado? Fiquei sabendo que você tá puto por causa do veneno Você ferrou a comparação dele Tenta não demorar pra conseguir o furgão Tá, segundo filho Houve um caminhão militar paria Então a gente tem que ir pra rua e pegar um caminhão Ah, é um leitão, eu achei que era um jacaré aqui também Um pouquinho Um chus em mim Vou ver o que eu posso melhorar na minha arma Você falou que a gente ganhou mais arma A gente ganhou uma pistola no lugar que a gente tinha ido lá Mas ela nem é boa Uma escorpião que é a submetralhadora Submetralhadora não tem uma escorpião não Uma doze que você pegou aqui Foda-se, não é Foda-se não, né Veículos Vou começar a equipar nossos veículos É, mas no caso Tá, eu vou colocar arma aqui então Mas nosso carro não é uma bosta Uso o acúmulo de calor, reduzo a dispersão das balas, reduzo a dispersão das balas Puta, não tem como, não tem como colocar nada, preto É só selecionar Do que, do carro? É, eu tô só selecionando, não tô gastando nada não Ah não, tá, eu tava na bancada Arsenal Pô, mas a pistola é bonita, hein Será que dá pra colocar? Ah, não dá pra trocar Ah, submetralhadora É, não, tem mais corpão sim Não tinha visto Oh, será que a gente... Cadê o carinha aqui? Ah, ele não fica aqui, ele fica lá na outra base, né? Tá Um pra melhorar o nosso... É Nossa, nossa bagulho Pra fazer o outro, sei lá Aí eu quero ver O que é escapataz aqui O que é escapataz aqui? Construir uma nova instalação Cabana de casa também Cabana de casa também Alojamento dos bandidos Aliste mais recrutos para... La Cantina Vou construir uma guarnição da guerrilha Larmeria 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 Armeria nem Não, vou ver E eu acho que tem mais... Dá pra fazer mais um? Ah, eu vou fazer a cantina Gasolina e remédio serve pra isso Ah, talvez toda hora tem gasolina Eu sem entender porque os carros não usam gasolina Eu fiquei pensando, pô, deve ser pra melhorar alguma coisa, né? Falar com o chefe, deixa eu ver Carne de lebre Carpa Barra Barracu... É, mas... Ah, porra, achei que ia poder usar a carne do jacaré que a gente pegou Podia... Pode tomar um banho, né? Minha boneca é meio suja Nossa, não fala assim É... É o estilo dela Ah, dá pra gente comprar arma? Aí, ó O arco e flecha custa 587 pesos Ou 550 e eu tenho 587 Não, tem um que... Aonde que era... Custava 500? Era lá na base Lembra que a gente foi num local e tinha uma mulher vendendo? Deixa eu ver um momento Aqui AK-47 é o mesmo peso do... Do... Do arco uma AK Aí sim Aqui ó Aqui ó... Fica aí moço, fica aí moço, fica aí moço, fica aí moço Comprar, cadê? Aqui, ó, o arco. Arco recurvo. Pô, eu vou ficar só com 29 pesos. Doeu, hein? Doeu essa compra. Fala aí o que você quer, irmão. História de Yara. Não, mas aquela ali dá pra... Nossa, mas ela é lá em cima. Ah, aqui tem o bagulho de regular. Colocar no lugar desse aqui. Cara, ele dá mais dano que a nossa arma. Ele só tem menos velocidade. Tô trocando as peças de lata das armas por peças de arma de verdade. Tive que dar um jeito pra usar, meu. A bancada. Quando você sair, você dá uma olhada pra tua esquerda. E aí, eu não tenho. E aí, eu não tenho. Muito bem. Oof. No tootspots. Não chega perto das minhas coisas Caralho, tem que ver só se é bom em combate isso daqui Caralho, tem uma churrasqueira aqui que a galera colocou um carvãozinho, um foguinho Bom garoto O guapo quando faz carinho é muito engraçado Ah, moleque O que? Olha a minha mochila Mochila ou... Supremo Caralho, ficou tesão, ficou tesão Agora o meu Supremo cobrinho O bom é que você não vê, né? Eu li da live pra Brick e pedi pra você olhar Porque tirando isso tá tudo bem É pra isso que segue a porra das latas que a gente pega Ah, para Mas é só... Ah, é por isso Ah, eu tintei Tá Não, faz sentido Tá, tô por você Pode chamar ou não? Vou chamar o meu cabelo aqui, respira assim Tá, tô ouvindo as melhorias do Supremo Pode ir, chama Eu tenho que ver pra onde a gente tem que ir, na verdade E na real acho que a gente vai ter que ir a pé Não, ele coloca tudo aqui do lado Ah não, tá, tá Tipo, ir no... Não teleportar Já basta a gente ter andado pra ter um acampamento Você tinha transportado É Então eu tô muito bem, você tá pilotando bem Eu vou manter assim Ainda mais que agora eu acho que Essa região a gente consegue fazer de boa, é isso Assim, eu não sei o quão fácil eles destroem a helicóptero também, né Porque a gente pode fazer tudo de cima só Eu acho que é difícil você acertar os tiros, né No tiro? Aí sim Pra outras coisas eu não duvido não Tem a nida no... Não... 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 Então eu destrói... Ó, não tá vendo aí embaixo que tem um outdoor? Destrói o outdoor ali então Não funciona, aparentemente Já... já provamos um ponto Não, mas o outdoor não destrói, né? Não, destrói sim Vai... Vai ali naquela tipo caixa d'água ali e pouso Onde tá marcado em 99 Ah lá Ah, então aquele ali não destrói Desce Mostrar controle, espere aí É... Metralhadora Ah, não Pera aí, pai Pera aí, pai Pera aí Ah, tá de que tinha algo errado, porra É, ele não destrói mesmo Ó, tem um caminhão ali embaixo Ué, sumiu? Não consigo ver Sumiu do mapa Não, sumiu do mapa Tipo tinha aí, daí... Vazou Aí ó, surgiu de novo Tá pro outro lado Tá atrás da gente Tá vendo no mapa? No caminhão? No mapa tô, mas cadê ele aqui? Então eu não sei Abaixa aí Às vezes é por causa da altura Não é não Quer atirar no carinha ali? Imaginei que você ia fazer essa merda mesmo O que a gente vai ter que fazer? Roubar um caminhão Ah, roubar um caminhão Não vai explodir o caminhão É roubar um caminhão Não, é aqui É que ele vai passar por aqui Mas tem que descer pra roubar o caminhão Deixa o helicóptero no meio da estrada Flaire Como é que eu solto o flare? Eu sei Visão livre L1 Ah tá Que aí eu percebi um aí Eu posso olhar pros lados O cara já se assustou É, o cara é aliado O caminhão vai passar por aqui Você tem certeza? Tá escrito Eu os vi nas estradas principais De Costa del Mar O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ué, só porque eu subi? Ah, porque eu subi no... Ah, porque eu... Ah, era aqui que a gente tinha que vir? Então, por que você quer tanto esse cara, hein? O Comeneta faz o controle das folhas de tabaco Pra produção de viveiro Estragou as folhas? Estragou os benditos remédios? Então a gente estraga o esquema do Napoleão e Pequeno Faz ele passar vergonha na frente do titio Muita gente Como vamos fazer isso? Matamos soldados até encontrar ele E depois? Daí matamos mais soldados de novo Simples Eu gostei Essa é a missão? Eu não tô ligado A gente mata Ah, depois a gente mata mais Eu só acho que Eu podia ter ficado no helicóptero Pra fazer isso de um jeito mais fácil Ah, então Eu achei que... Tô te vendo, atirador Nem tenta se esconder Caralho, tem vários sniper Três, no caso Tem um jeito mais fácil de... Morrer? Trocar as armas sem ser apertando o L1? Eu não sei Ou só pelo L1, né? Eu tô fazendo isso O L1, daí joga pro lado E já foi O saque rápido Troca rápido Entre pistola e... É, então Só isso mesmo Acho que... Tem dois engenheiros Os engenheiros servem pra quê? Unidade militar capaz de usar granadas de PEN E posicionar torretas automáticas para incapacitar os inimigos O cara, filho da puta, montou na torre Tá É Live E... E era só se mirar nos caras que ele já... Já aparece Isso, com... Com essa visita Caralho, tem um jeito Onde? Vamos lá. Vamos lá. O desenheiro foi com o saco. Vamos lá. 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 Tá bom? Acho que sim. Não, não dá mais pra... Desativar, achei que dá. Onde a gente digui? Não sei. Eu imaginei que era um helicóptero ali em cima. Aí, como que é, tá legal. Gostei disso. Eu ia te dar uma visão lá de cima, não? Aham. Eu demorei um pouquinho pra entender como é que funcionava, mas é legal. Ontem, quando caíram com a gente, aí... Lembra que eu tava no avião? Aham. Aí, eu caí num lugar que daí tinha um morteiro do lado, daí eu fiquei testando. Foi bacana. Tá, mas onde a gente tem que ir? Eu não entendi. Tem alguma coisa marcada no mapa? Roube o canão militar. Se a missão era só roubar ou a gente... Não, ó. Tomar a base? A gente pegou outra missão na verdade. É hora do encontro com o cientista que andamos procurando. Entre no laboratório com a espada. Está aí em cima? Você que tá atirando? Tô, eu tô atirando. Ah, aqui embaixo, ó. Ela tá aqui embaixo. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Porra, puta merda! Porra, puta merda! Porra, puta merda! É isso, é verdade. Você não parece nada bem, Hermanito. Hermanito? Távamos caçando seu irmão o tempo todo? Quem é você, caralho? Por que você não me falou? Alejandro, anda logo. Vamos pra casa. Ah, esse é um... Caralho! Me solta! Esse é aquele moleque lá do... Da ilha. Que não quis dar tiro? Não, não. Lembra que o... O cara... Meteu uma espadada no meio da... Da cabeça do outro? Aham. Então, esse daí é o que ganhou o capacete. Que porra é essa, Lê? Eu não vou a lugar nenhum. Eu já disse antes e te digo agora de novo. Eu acredito no castilho. Eu acredito no Vivírio e no Rosé. Ele tá levando a missão. Napoleônio de Canyon é um explorador. Ele é completamente louco. Diz a pessoa que tá tentando me sequestrar. Você é um ponto enorme. Eu também te informe, mas você continua um monteiro. E o pai ainda tem um machete enfiado no rabo. E você tá correndo pela mata como fazia quando tinha 5 anos. Só que agora você mata as pessoas e se chama de, como é? Estaca. Espada. Uau, criativo. Ih, caralho. O quê? Você vai me esfaquear? Não. Papai, tá mal. Eu não ligo. O pai desistiu de mim faz muito tempo. Você sabe disso. Família é um saco, né? É o que sempre dizem. Melhor se separar. Esse assunto morre aqui. Esse assunto morre aqui. Eu entendo se estiver aqui. Eu não vou... А quando? Nossa. Não fez muita coisa.